E aí camboio do YouTube, resolvi meu problema aqui Simbora Vamos andar né Pela highway Eu ia voltar por onde eu vim, mas eu vou pela highway pra gente andar um pouquinho mais Beleza Tá pra chuva galera, agora de tarde, senão eu ia dar um rolê legal com vocês A gente tá fechando E aqui quando diz que vai chover meu amigo, é porque vai mesmo Sem dúvida nenhuma E aí O nome dessa rua aqui se chama West Brandon E aí O nome do local é Brandon É, espinguinho já E aí E aí E aí E aí E aí Pedir desculpa a vocês que ultimamente cara, eu tô sem muito assunto pra falar com vocês, entendeu Então acho que era a mesma coisa que tava acontecendo com alguns youtubers Tipos como o looks kinder E aí Porque a gente fica muito no corre-corre aqui E o que acontece? Você começa a ver os caras que você gosta de seguir Como eu gosto de seguir muito o Tchocoso O Sandro, o Filipinho A galera lá, porra Até mesmo a galera daqui também, porra Entendeu? Então você vê a galera desanimando E você vai desanimando também, cara E isso aí vira uma bola de neve Você pode ver que de uns anos pra cá De um tempo pra cá Muitos foram diminuindo a carga de vídeos Entendeu? Então é normal, velho Sem contar as mudanças mesmo normais da vida Isso aqui é o Shop Shop Center Que aqui se chama Mall Westfield, Brandon Essa área aqui é uma área de lojas Cinema De gourmet, né? De comida E a Flórida inteira, bicho É flat, velho É plana Plana, 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 plana Você procura uma montanha Não tem, velho Por isso que aqui tem tanta bicicleta Tanta moto Tanta coisa, velho Relacionada a isso aí Patinete Essas coisas O cara Gosta demais disso aqui, velho É muita bicicleta que tem aqui Muita, muita, muita mesmo, velho Vintinha Vintinha A A CIDADE NO BRASIL O pescoço não é assim não, viu galera? O pescoço é aqui, ó Dentro da curva, por favor O pessoal tem mania de fazer a curva em motocicleta Para... Bota a moto de lado E o corpo para o outro lado Não existe, porra Manda abraço aí para o... Diego Faustino, meu irmão Adoro esse cara, velho Piloto aí de Superbike Brasil Tricampeão brasileiro Faustino está com um canal muito legal, velho Quem não conhece ele, entra aí Diego Faustino 68 Ele é piloto, cara Faz uns vídeos massa aí Ele tem muitas... Ele tem umas séries boas de vídeo Muito boa Então, galera, eu não estou fazendo uns vídeos muito longos Para não ficar chato, porque fica sem assunto Entendeu? Ixi, está pingando aqui já E Flórida, velho No verão é o seguinte Chove todo dia Mas chove e passa Chove e passa Não fica aquela chuva constante também, não Vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, é isso aí, tô chegando perto da minha casa já, quero mostrar meu endereço novo, porque a Turmaia sabia do antigo, e esse novo eu não vou marcar essa bobeira, beleza? Então fica aquele abraço, até mais.